Então é isso, não só de preocupação, vive o Fluminense, temos boas notícias pra você aqui nesse vídeo. Então, meu querido, vem comigo, tem Betano renovando o contrato e muito mais. Eu te explico tudo nesse vídeo aqui, então, depois da vinhetinha a gente volta, vambora. Alô, torcida Tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e estamos de volta para as últimas informações do maior de todos, do nosso querido e amado Fluminense, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo, pra mim é um grande prazer ter você aqui, tá? De verdade, então, o meu muito obrigado. Beleza? Galerinha, bora, 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 então, porque a gente vai pro treino do Fluminense hoje, Fluminense aí que já está pensando no jogo contra a LDU no Maracanã e não poderia ser diferente, né, pessoal? Então, tá aqui, ó, treino do Fluminense já treinando, porque quinta-feira tem decisão. Primeira foto aqui com o nosso querido Lelê, né? Alexander também, deixa aqui só, eu resolvi um negocinho aqui rapidinho, mas Alexander já apareceu aqui em uma das fotos. Deixa eu continuar aqui, ó. A gente vai continuar com ele, Marquinhos, Marquinhos aqui. Lembrando que, como a próxima partida do Fluminense é a Recopa, o Flusão já está treinando com essa bola aí, tá? Que é a bola Comebol 2024, essa bola que está sendo utilizada já na Libertadores, lembrando que já tem pré-Libertadores rolando aí, belezinha? Então, a gente tem aqui o treino do Fluminense, né? Fluminense treinando aqui, Gustavo Apis aparecendo. A gente também tem aqui o nosso querido Felipe Melo, que ficou fora do jogo de ontem. Então, ele já está treinando aqui junto com o Isaac também, né? Muita gente tem perguntado por que o Isaac está ganhando poucas oportunidades. Mas, cara, é aquilo que eu falei, chegaram aí contratações para a posição dele. Chegou o Douglas Costa, né? Então, chegou o Lukumi, chegou aí o Marquinhos. Então, a tendência é que o Isaac, gente, venha perder um pouco de espaço, mas ele ainda é muito novo, né? Tem ainda a base e tudo mais para ele poder estar jogando. Aqui tem Teirães também participando junto aqui com o Lima, a galera correndo bastante. Repare, ó, a bola mesmo que a gente acabou de comentar. A bola da Comebol, muito maneiro. A gente tem aqui também JK, um dos jogadores que a gente tem aí uma grande esperança para entrar no jogo contra a Recopa. Eu já entraria com JK e Germancano, meu amigo. Eu já entraria na loucura. Eu já ia para cima desse cara igual um doido, né? Mas a gente sabe que o futebol não é assim, né? O Diniz tem uma estratégia. Então, beleza, a gente respeita. Lelê aqui dominando a bola. Vitor, eu disse e o Alexander também completando essa foto. A gente tem aqui, né? Fluminense sempre treinando com bola. Dificilmente a gente vê o Fluminense sem treinar com bola, até porque o Flu é um time que gosta sempre de ficar com ela. Então, é sempre bom treinar com a bola aí. Nosso querido Paulo Henrique Ganso, que ficou de fora do Clássico e, na minha opinião, fez uma falta inacreditável. Igual assim, a falta do Ganso... Ai, meu Deus, eu cliquei errado aqui. Mas a falta do Ganso, pessoal, no Clássico, para mim, é igual quando o Ganso não está jogando muito bem, né? O Fluminense perde muito com a ausência do Ganso, gente. Perde demais. Então, assim, foi bom dar uma descansada no Ganso. Deixe o Ganso aí tranquilo para, na Recopa, ele jogar demais e nos ajudar. É aquilo que eu falo para vocês. Para esse estilo do Fernando Diniz, ter um Paulo Henrique Ganso é o ideal, né? O ideal, ele é sensacional. A gente tem aqui também nosso querido Antônio Carlos jogando aí. Teve a chance de jogar o Clássico, né? Coitado, quando ele entra, aconteceu uma bagunça lá porque Thiago Santos e Guga pediram para sair e o Marlon sentiu um problema no joelho. Então, assim, deu tudo errado no intervalo do Fluminense, né? Contra o rival. Então, a gente tem aqui mais fotos. A gente tem aqui o Isaac, né, pessoal? Junto aqui com o Keno também, ó. Ótima notícia. Keno treinando tranquilamente. A gente já tinha... A gente já está falando isso, né? Que o Keno agora está recuperado. Ele saiu do jogo contra a Recopa foi por causa da altitude mesmo. Ele sentiu ali a altitude e tudo mais. Então, assim, por isso que existiu uma preocupação, mas não para o jogo da Recopa. Ele vai para o jogo. Show de bola? A gente tem aqui o Vitor Eudes também. A gente está com o nosso querido David Braz, Felipe Alves, Marquinhos e o Ione Gonzalez, tá, pessoal? Voltando a treinar aí, né? Voltando a treinar depois de um problema físico. Mas é aquilo. Fluminense meio que queria arrumar um time para o Ione Gonzalez, tá? Não sei se até agora não apareceu realmente um clube muito interessado nele. Mas a tendência é que ele saia. Tanto ele como o David Braz, né? Mas é aquilo. Para eles saírem, precisa aparecer interessados. Porque ambos têm contrato com o Fluminense. Então, não dá para descartar o jogador assim, tá, pessoal? Vamos para a boa notícia desse vídeo? Bom, a boa notícia, meu amigo, é essa daqui. Olha quem apareceu no treino hoje, galera. Samuel Xavier, tá? Samuel Xavier com a sua toquinha ali. Para quem não sabe, ele está com essa toquinha aí porque ele fez aí um transplante capilar. Eu não sei se esse necessariamente é o nome do processo que ele fez. Então, ele está aí agora aparecendo, treinando. Vamos ver se ele vai para o jogo ou não. Então, a gente sabe que isto daqui é algo que prejudica muito o Fluminense no sentido de perder Samuel Xavier porque ele precisa ficar de repouso por causa de todo esse procedimento. Mas, de qualquer forma, Samuel Xavier voltando aí a tempo hábil para jogar, né? Por que eu falo isso? Porque nós estamos falando, galera, de uma segunda-feira. O jogo é apenas na quinta-feira. Então, você tem o treino de segunda, né? Que é esse que a gente está vendo. Tem o treino de terça e o treino de quarta. Dá para pensar no Samuel Xavier, realmente, se ele não tiver nenhum problema capilar aí, né, pessoal? Mas, de qualquer forma, vamos aguardar para ver se o Samuel vem para o jogo mesmo. A gente também tem aqui o nosso querido Manuel, né? A gente continua vendo aqui imagens do nosso querido Samuel Xavier. Cauã Elias, galera aqui treinando. Pode ver que a galera que está treinando aqui, pessoal, é quem não foi titular no jogo, né? Quem começou no banco de reserva e quem não jogou. Então, esse foi o treino aí de hoje. Tem o Han Lucomi aí, ó. Aparecendo o Han Lucomi. Até agora, não fez a sua estreia com a camisa do Fluminense. E olha quem apareceu aqui também, ó. David Braz. David Braz, que a gente tem informações aí que o próprio Fluminense já teria até avisado ao próprio staff do jogador para arrumar um clube. Com o David Braz voltando a aparecer e treinar com o elenco aqui, Será que não conseguiram um clube e por causa disso o zagueiro vai ficar? Para tu ver como é que é, né? Já a gente também tem aqui o Alexander, né? Lima também aparecendo aqui junto com o Gustavo Apis. Então, galerinha, esse é o treino do Fluminense do dia de hoje. Justem aqui. E aquilo repetindo, né? É a galera que ficou na reserva ou não atuou no jogo. A gente tem aqui o Manuel, né? Que ainda não voltou a atuar, mas já voltou a ser relacionado e tudo mais. Isso é muito bom, né? Terance aqui também. Então, é isso. Essas foram as imagens do treino de hoje. Um treino ali, né? Da galera voltando. E claro, foco total na Recopa. Foco total para que o Fluminense conquiste mais uma taça inédita, né, meu amigo? Se inscreva aqui no canal do Flu. Esse recadinho é muito especial para você. Se você ainda não se inscreveu aqui, por favor, faça parte desse canal que não para de crescer. E para mim vai ser uma honra ter você com a gente. Ative o sininho do Tricolor também para todas as notificações. E claro, meus amigos, se você puder clicar nesse Tricolike, vai nos ajudar muito. Então, clique nesse Tricolike aí para impulsionar esse vídeo, para que esse vídeo venha a ser recomendado para outros usuários do YouTube e torcedores do Fluminense também. Então, é uma forma que você tem de ajudar o seu amigo. Não esquece, cara. A gente trabalha pra caramba aqui. Não é fácil, mas vale a pena, né? Porque a gente sempre tem você aqui com a gente. Então, ajude a gente a impulsionar o nosso canal Hora do Flu. Quem sabe para a gente alcançar aí 80 mil, 90 mil e depois os 100 mil inscritos, né, galera? Que é um grande sonho que eu particularmente tenho. Então, se você quiser ajudar um Tricolor a realizar um sonho, se inscreva e se já se inscreveu, clique nesse Tricolor Like aí, tá? Vamos lá, porque a gente tem que falar da Betana aqui, diretor. A Betana, hein? Já falamos de boa notícia. E a Betana, pessoal, o Atlético Mineiro divulgou agora que a Betana e o Atlético renovaram, ampliaram aí a parceria. E a parceria agora vai ser maior, porque o Galo e a Betana ampliaram a parceria e incluíram o time feminino e a Arena. Então, a Betano vai patrocinar não só o Atlético Mineiro, mas também a Arena MRV do Galo também, né? Não sei se eles vão comentar aqui sobre valores. Eu acho que não. Acaba sendo um pouco sigiloso. Mas, de qualquer forma, a gente tem aí a Betano que está em via de sair do Fluminense, renovando e ampliando o seu contrato aí com o Atlético Mineiro, né? Será que tem alguma coisa a ver? Eles agora ampliaram ali para o time feminino e a Arena sabendo que não vão cobrir o que a Superbet está oferecendo ao Fluminense? Pode ser. Pode ser. Mas a verdade é uma só. A Betano paga um valor muito baixo para o Fluminense, né? Já pagava mais para o próprio Atlético Mineiro e, como a Superbet ofereceu um valor muito justo, não sei aí, quer dizer, acho que não. Por isso, talvez, essa renovação da Betano tentar igualar ali o que a Superbet vai pagar ao Fluminense. Então, isso não deve acontecer e a Betano deve realmente deixar o Fluminense nos próximos dias. O Fluminense está procurando aí como rescindir o contrato de forma amigável, tá? Mas a Betano está ativa aí no mercado, mas não em relação ao Fluminense. Show de bola? Bom, e além da notícia boa da volta do Samuel Xavier e o Fluminense pode ter o reforço de um titular, cara, olha isso aqui. Fluminense venceu as últimas três finais no Maracanã. Por que eu estou mostrando isso aqui? Para trazer esperança para você. Para você que sabe que quinta-feira o Fluminense luta aí para conquistar esse título inédito. Bom, quando se trata de Maracanã, o Fluminense manda bem. Pelo menos nas últimas três vezes foi assim, tá? A gente tem aqui os confrontos. A final do Carioca em 2022, diz aqui, traz aqui para a gente o Netflu, né? Que foi 3x1 Fluminense, beleza? Ao todo, né? Final do Carioca que foi 4x3 Fluminense pegando os dois jogos, né? E a final da Libertadores que foi 2x1 ali para o Flu contra o Boca Juniors, né? Que foi o jogo aí histórico, absurdo da nossa história. Então sim, gente, Fluminense quando decide no Maracanã, vem ganhando, vem conquistando os títulos. Então, que quinta-feira seja mais uma vez assim e o Fluminense conquiste a Recopa. Pelo menos é isso que a gente... Cara, eu estou muito ansioso. Vou te falar, eu estou muito ansioso. Quero ganhar essa Recopa e ficar tranquilão, sabe? Já ficar tranquilo e pensar nas semifinais aí do Carioca. Mas vamos ganhar essa Recopa, gente. Vamos lá. Bom, as informações que a gente tem nos bastidores é que o Fluminense está muito focado. Os jogadores estão focados demais em conquistar essa taça. De verdade, está todo mundo se dedicando ao máximo, né? E a gente deve ver isso, né? Uma grande atuação do Fluminense contra a LDU porque precisa reverter um placar aí de 1 a 0, né? O Fluminense precisa ganhar aí de um gol de diferença. Então, que isso aconteça na quinta-feira. Show de bola? Estou indo nessa? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueça, se inscreva aqui no canal Hora do Flu. Deixe o seu like também. Ative o sininho do Tricolor para todas as notificações. Eu agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado, Tricolor. Fiquem todos bem. E tchau, valeu pessoal.